CSGO.net, cupom KING, cupom KING me dá 40% de bônus, 40% por usar ele. Isso daqui, guys, é pra mostrar pra vocês que eu tô muito feliz com a vitória da Imperial hoje. E eu quero a vitória amanhã. 1.400 dólares no CSGO.net, sem dó. Tum! É a Dona Morte, pô! Mano, eu tô gritando. Olha o horário aqui. 3 e 8 da manhã. 2.400 reais, velho. Fade Checker. 84% fade. Tá bom, velho. Mas peraí, a gente viu a do Fer, né? E falem. Navaja manchado. Aqui, ó. É do chat. Se vier, é do chat, velho. 9%. Vamos no 9 até vir. Tá lá! É do chat, pô! Eu não posso gritar, velho. É do chat, pô! A faca mais barata de Vini, a mais barata não, a mais recente de Vini, é um canivete Emerald. Vamos reduzir isso para canivete Gamma Doppler, ok? Chegou a faca de vocês, tá? Tá aqui, testado em campo. Vale a bagatela de 400 reais e é de Bozotros, ok? Empurra! Empurra! A faca mais recente de Boltz é uma carambite Casey Hardman de 442 Blue Jam. Não vai dar para pegar uma Blue Jam, né? Mas a gente pode sim tentar pegar uma carambite. Carambite. Vai ser tensa. A não ser que eu faça isso e pegue, velho. Ai, tá dando erro para pegar, velho. Não dá erro não, mano. Não dá erro não. Deixa ela aqui, né? Deixa eu pegar a faquinha moral do Vini, tá? Estamos pegando as facas dos jogadores da Imperial, a mais recente do inventário, velho. E por último, FNX Steam. Será que a gente vai conseguir ganhar a do FNX? Tomara que não seja uma tão cara, velho. Velho, não tem Butterfly Doppler aqui no site no momento. Mas tem Butterfly Doppler. FNX, você ficou menos 17. Eu não tenho 17% para dar ali, FNX. Eu tenho sim, 1%. Você aceita? Você aceita? Ah, velho. Vamos ver a segunda faca do FNX, senão vai ser impossível, porra. Aí, ó. Butterfly Floresta Boreal. Justo. É doído, mas tá. E eu vou fazer o seguinte. É 2, 2, chibata. 2, 2. E chibata. Se vier, chibata então. Mano, era 23, né? 7%, mano. É, não deu. A do FNX não deu. Mas, manos, a gente depositou 1.000 dólares. Velho, deu 1.500 dólares, velho. 1.530 dólares. Guys, pegamos 4 facas baseado em skins do inventário da Imperial, velho. Vamos tentar pegá-la de novo, mas não tá dando. Ah, M9 que amadou, velho. I like it, tá? I like this idea. Lembrando, o cupom KING no CSGO.net. 40% de bônus. Dale. We'll see you next week.